O Portal 9-9 é conhecido como o Momento Especial de Alinhamento Energético, um ponto de acesso para energias espirituais elevadas que nos ajudam a evoluir e expandir nossa consciência. Logo no simbolismo da numerologia, o número 9 é profundamente espiritual e está associado à conclusão de ciclos Sabedoria Interior, Karma e Despertar Espiritual. Mas esse portal não termina hoje, ele vai até o dia 18 do 9. Portanto, esse portal se abre hoje e ele te convida, nos convida a fechar capítulos antigos, limpar energias estagnadas e preparar terreno para um novo ciclo de crescimento e transformação. Então, se você acabou de chegar no nosso canal, ainda não é inscrito, não é inscrita, olha, se inscreva, é gratuito, clique aqui nesse botãozinho vermelho em inscrever-se, ativa todos os sininhos para não perder nenhuma notificação aqui do nosso canal. Aqui eu falo tudo sobre espiritualidade para você, energia, tarô, magia, simpatias e ensinamentos das entidades. Se você já me acompanha há mais tempo, olha, uma gratidão enorme por você estar aqui sempre. Não esqueça de deixar seu like no vídeo se você já é inscrito ou se você está chegando aqui agora e coloque nos comentários para mim de onde você está me assistindo. Nosso canal está sendo transmitido aqui para o Brasil e também para a Espanha. Se você está me acompanhando em outro idioma, saiba que no Brasil nós já somos mais de 2 milhões de pessoas em nossas redes sociais. E se você quer uma orientação espiritual feita por mim, os meus contatos estão aqui na descrição do vídeo. É só me encaminhar uma mensagem no WhatsApp ou acessar agora a nossa loja, acasadamagia.com.br, que lá você pode adquirir a sua consulta também, o seu atendimento comigo através do nosso site. Tá certo? Então vamos lá, vamos começar o nosso vídeo de hoje, porque eu trago mais informações sobre o Portal 9-9, que se estende até o dia 18 de setembro. Perfeito! Olha, gente, esse portal, ele proporciona uma oportunidade de cura profunda, tanto em nível físico, quanto emocional e espiritual. Durante esse período, estamos sendo chamados a refletir sobre nossas jornadas, conhecer os desafios e aprendizados que enfrentamos e, principalmente, a liberar tudo aquilo que já não ressoa com a nossa essência verdadeira. O Portal 9 traz a mensagem de compaixão, perdão e desapego, uma energia que nos ajuda a soltar mágoas, traumas e medo que nos impedem de avançar. Então, entre esses dias 9-9 até 18 do 9, a energia desse portal estará mais intensa, nos ajudando a nos conectar com o nosso propósito de alma e alinhá-lo com a frequência mais alta do universo. Então, é um momento perfeito para praticar a introspecção, meditação e rituais de cura, permitindo que essas energias nos guiem para um próximo nível de consciência. E, olha, aqui eu separei para vocês cinco pontos muito importantes para esse Portal de hoje. Olha, fica comigo que daqui a pouquinho eu vou te ensinar cinco decretos para você fazer entre os dias de agora, entre o dia 9 do 9 até o dia 18 de setembro, tá? Então, alguns pontos importantes desse Portal são, primeira coisa, conclusão de ciclos, né? Este é o momento para você encerrar padrões repetitivos que não servem mais, como comportamentos ou pensamentos negativos, relações tóxicas ou crenças limitantes, elevação espiritual, porque esse é um portal que nos dá acesso a uma maior conexão com nossa essência divina e com as energias superiores, facilitando a nossa comunicação com guias espirituais e seres de luz. Ponto importante de número 3, despertar os dons e talentos. Olha, durante esse período, podemos sentir uma maior clareza sobre os nossos talentos espirituais e intuitivos. E é uma fase de revelação, onde novas habilidades podem ser despertadas e ampliadas. Ponto importante de número 4, alinhamento com o propósito de vida. Olha, as energias desse Portal ajudam, né? Você me ajuda a alinhar nossas ações com o propósito maior da nossa alma, permitindo que caminhemos com mais confiança em nossa jornada de vida. Ponto importante de número 5, e esse é extraordinário, porque eu estou falando da cura kármica. Olha, o número 9 também está fortemente ligado com o karma. E esse é um tempo para resolver questões kármicas antigas e encerrar círculos kármicos, trazendo paz e equilíbrio para o presente. Então, durante esse Portal, a prática dos decretos que eu vou te ensinar agora é especialmente poderoso, porque o universo está ampliando os nossos pedidos e intenções. Então, é um tempo sagrado para a limpeza interior e preparação para novas bênçãos que virão com o próximo ciclo. Então, vamos começar agora os nossos decretos poderosos e eu quero que você eleve os seus pensamentos no que você deseja alcançar e vamos então para os nossos decretos. Se você quiser anotar ou se você quiser salvar esse vídeo, até mesmo para você poder fazer esse decreto, até o dia 18, você vai ver a sua vida passar por uma grande transformação. Então, respire profundamente e vamos começar. Eu sou a transformação divina em ação. Que cada célula do meu ser se renove e desperte para a minha verdadeira essência, permitindo que eu manifeste minha missão neste mundo com clareza e amor. Eu libero todas as energias que não servem mais no meu crescimento. Eu permito que tudo aquilo que já não vibra na minha frequência se afaste, abrindo espaço para novas bênçãos e oportunidades entrarem na minha vida. Eu sou merecedor da abundância infinita do universo. Eu me abro para receber todas as formas de prosperidade, sabendo que sou digna e digno de viver uma vida plena, próspera e em harmonia com o fluxo divino. Eu escolho a paz em todas as áreas da minha vida. Eu me alinho com a paz interior, permitindo que ela se expanda para todas as minhas relações, decisões e experiências. Eu sou luz, eu sou amor, eu sou divino. Cada passo que dou está em sintonia com a luz do Criador. E eu manifesto o amor e a verdade em todas as minhas ações, pensamentos e palavras. Encerrando os nossos decretos, eu desejo de coração que esse portal traga a todos nós, a você, clareza, cura e uma renovação espiritual profunda, que possamos caminhar com confiança e fé na direção do nosso propósito de vida, sempre guiados pela luz da espiritualidade e pela luz divina. Que Deus abençoe muito vocês, que a espiritualidade esteja sempre com vocês. Não esqueça de deixar seu like no vídeo e até o nosso próximo.